Meu Brasil, meu Brasil, abre o lar do peito e deixa a luz raiar Meu Brasil, meu Brasil, o evangelho de Jesus te quer salvar Meu Brasil, meu Brasil, abre o lar do peito e deixa a luz raiar Meu Brasil, meu Brasil, o evangelho de Jesus te quer salvar Mas hoje eu tenho uma palavra aqui, irmão, que você vai gostar Sabe aquela mensagem que o pastor Michael prega? E que as pessoas dizem assim, meu Deus do céu, que mensagem, meu Deus, que palavra, que mensagem E é o que vai acontecer hoje, nós estamos nesse estudo do curso fé E hoje a palavra do curso fé não é porque eu vou pregar não, mas está no meu chão Essa pregação de hoje está na minha cara Essa pregação de hoje está exatamente aquilo que eu penso, da forma que eu penso, da maneira que eu penso E vai te ajudar bastante em nome de Jesus Então vamos lá pessoal, curso fé A primeira parte, todo mundo está com a lição em nome de Jesus aí? Então a lição em nome de Jesus você vê aqui Essa primeira parte dessa primeira folha já foi tudo Depois você vira a folha, no verso, por gentileza, todo mundo no verso E aí no verso aqui pessoal, o pastor Michael já pregou essa parte, eu estou ali É só usar o nome, lá no finalzinho, está vendo? Está em negrito ali, é só usar o nome Localizaram? Vamos começar então pessoal, então vamos começar Você que está nos assistindo em casa, nós estamos aqui Numa sexta-feira pela par da tarde Hoje meditando aqui no curso fé Nós estamos dividindo o curso fé lição número 4 em módulos E esse módulo de hoje eu vou começar onde diz aqui então É só usar o nome Missionário R. R. Soares fala o seguinte Quando ele nos deu o seu nome para que determinássemos o que quiséssemos Ele sabia o que isso representaria O Senhor sabia que as pessoas como eu e você Estaríamos exigindo que o diabo e seus males deixassem as nossas vidas Sabia que ainda que alguma pessoa com uma doença incurável Ou um problema insolúvel Iria algum dia em algum lugar levantar-se e exigir a cura Ele não somente sabia disso Você vê quantas vezes a palavra sabia o missionário usa? O missionário usa quatro vezes a palavra sabia, sabia, sabia Ou seja, o nome de Jesus foi projetado O nome de Jesus como eu coloquei aqui Ele foi totalmente proposital a mim e a você Foi totalmente propósito que Aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário Por que pastor que foi proposital ou foi de propósito como o Senhor está falando? Porque ele sabia que Depois daquilo que ele fizesse Aliás, o que ele fez na cruz do Calvário Que futuramente alguém com uma doença Alguém com um problema Alguém com uma situação Alguém com uma dificuldade Algum dia iria usar esse nome Porque logo nós pensamos Por exemplo, nessa época de pandemia Coronavírus e tudo mais A gente pensa que isso vai sair da terra Uma senhora até Na sua ignorância Ela disse Pastor, eu só vou voltar aí na igreja Quando o coronavírus acabar Coitadinha Não tem como, pessoal Coronavírus vai ser uma coisa como H1N1 Vai ser uma coisa como uma gripe Ele vai ser, futuramente Ele vai ser uma coisa Como a AIDS Quem lembra? Não, muitos anos atrás A AIDS, quando ficou Falava da AIDS Lembra da AIDS? Meu Deus do céu A AIDS era aquilo Hoje tem pessoa que tomou um coquetel Você nem sabe Que a pessoa tem AIDS Você nem sabe E toca o barco Toca a vida Aí eu lembrei de uma coisa Então, pastor Se as enfermidades não vão sair Se os problemas não vão sair Então nós precisamos Aprender mais sobre o nome de Jesus Exatamente Um caso semelhante Do que o missionário está falando aqui Está lá em Números capítulo 21 Para você entender Números É o quarto livro da Bíblia Sagrada Ex do Levítico Números Números capítulo 21 Vamos abrindo Números 21 Versículo 4 Diz assim a Bíblia Sagrada Então partiram do monte Or Ou Or Ou Or Como você queira falar Pelo caminho do Mar Vermelho A rodear a terra de Edom Porém a alma do povo Angustiou-se nesse caminho E falou o povo contra Deus E contra Moisés Por que nos fizeste subir do Egito Para que morrêssemos Neste deserto Porque aqui só Não tem pão E nem água E a nossa alma Tem enjoo Fastio Deste pão tão vivo O pessoal começou a reclamar O pessoal começou a reclamar Por causa da questão Que eles estavam caminhando No deserto E eles estavam rodeando E eles não chegavam A lugar nenhum E estava faltando água Estava faltando pão E o pão que eles comiam Aquele maná Que Deus mandava do céu E diz que eles estavam Já se enojando Com esse pão O que aconteceu Depois dessa murmuração Dessa reclamação Versículo 6 Então o Senhor mandou Aqui nessa questão Na questão de permitir Então o Senhor mandou Entre o povo Serpentes ardentes Que morderam o povo E morreu muito povo em Israel Então você vê Que é mais ou menos O que está acontecendo hoje Sobre a face da terra Você vê que o povo Começou a morrer Em grande quantidade Começou a morrer Morrer gente Que o pessoal estava lá Dormindo Daqui a pouco Aparecia essa serpente na cama Daqui a pouco Ia mexer num vaso Estava dentro do vaso Essa serpente Daqui a pouco Eles iam caminhar Lá no meio do Em algum lugar Eles estavam caminhando A serpente vinha E pá Pegava na perna E o pessoal começou a morrer Não tinha cura As pessoas começaram a morrer 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 Aí o pessoal Foi até o Moisés E olha só E olha só o que diz aqui Pelo que o povo Veio até Moisés E disse Olha nós Avemos pecado Porquanto temos falado Contra o Senhor E contra ti E olha só o pedido De oração deles Ora ao Senhor Que tire de nós Estas serpentes Então Moisés Orou pelo povo Moisés levanta a mão Para o céu E faz uma oração Que muitos pastores Têm feito Meu Deus Tira o coronavírus Do mundo Deus Deus O coronavírus Tem que ser expulso Vai acabar Você acha que vai acabar? Você sabe que não vai acabar Eu também sei que não vai acabar Jesus ele disse No mundo tereis E eu não posso fazer essa oração Porque agora O pessoal pediu Para que as serpentes Elas fossem tiradas Do meio do povo E olha só Qual foi a resposta de Deus Versículo 8 E disse o Senhor a Moisés Faça Uma serpente ardente Põe-no sobre uma haste E será que viverá Todo mordido Do que olhar para ela Atenção agora E Moisés fez uma serpente De metal E pula sobre uma haste E era que Mordendo alguma serpente Alguém Olhava para a serpente De metal E ficava vivo Repito Deus tirou as serpentes? Não tirou as serpentes Deus deu a oportunidade Para que aquela pessoa Fala comigo essa palavra Individualmente Mais uma vez Isso Para que aquela pessoa Na sua individualidade No seu individual Olhasse para a serpente Que foi colocada Na madeira Numa madeira E foi feita De metal A pessoa que olhasse Para essa serpente Ficava curada Então eu pergunto Todo mundo ficou curado? Não Só a pessoa Que respeitava Essa oportunidade Então a pessoa Que olhava Para essa serpente Ficava curada A mesma coisa Que nós estamos vivendo Hoje Por isso que eu preciso estudar O poder Que é no nome de Jesus Por isso que eu preciso estudar E descobrir O que Jesus fez por nós Lá na cruz do calvário Porque irmãos O coronavírus não vai sair Irmão O que você tem que fazer? Você vai ter que aprender A vencer ele As pessoas estão dizendo assim Ai eu preciso aprender A conviver com ele Não tem que conviver Eu tenho que vencer ele Eu preciso aprender E a vencer E não a conviver E ai você vê aqui Registrado na Bíblia Sagrada Que as serpentes Não saiam Eles precisavam Então olhar Para a serpente metal Inclusive Jesus Em João capítulo 3 Novo testamento Jesus fala o seguinte João 3,13 João 3,13 Não, é 14 Desculpa E como Olha Jesus falando E como Moisés Levantou a serpente No deserto Assim importa Que o filho do homem Seja levantado E ele diz mais Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Então ele está falando Que Jesus O próprio Jesus falando Que ele é semelhante A essa serpente de metal Que os problemas Não vão sair Mas ele é a oportunidade No meio do caos Jesus é a oportunidade No meio do caos Então muita gente morreu Até que foi feita Essa serpente metal E o pessoal Que era mordido E olhava Tinha gente que achava Que era besteira Nada a ver Como é que eu vou olhar Para uma serpente E vou ficar curado Mas aquele que olhava Ficava O outro morria E é o que a gente Está vendo hoje Não é a questão Do coronavírus Mas é a questão Que tem gente Que não sabe O poder que era No nome de Jesus Ou não crê Ou não olha Para Jesus Não olha E aí vai morrer Infelizmente vai morrer Como naquela época morria Então digo de novo Câncer vai sair do mundo Câncer vai sair Não O coronavírus H1N1 A gripe A diabetes A AIDS Não vai As serpentes Vão ficar por aí Irmãos As serpentes Vão continuar por aí Picando e matando Muita gente Então Jesus Fala comigo em voz alta Já sabia É Jesus Já sabia Ele já sabia Que tudo isso ia acontecer E ele preparou O nome dele Para que eu e você Nós pudéssemos Usar Na hora difícil E aí o missionário Diz mais aqui Pegou o entendimento Que eu estou falando O negócio Não é orar Para Deus tirar do mundo Ai Deus Não É orar Para você Orar Para você aprender mais Sobre O que Jesus Proporcionou para mim Para você Porque ele sabia Que tudo isso ia acontecer Próximo Então ele não somente Sabia disso Ele espera Que toda e qualquer pessoa Com qualquer sofrimento Haja deste modo Ele aguarda Que você Que de alguma maneira Tem sido atacado Pelo diabo Se levante E toma posição Agora mesmo Agir de acordo Com as orientações Da palavra Não é bancar O mal educado Ou rebelde É ser Simplesmente Obediente Ao Senhor Rebeldia E falta de educação Tem a pessoa Que sabe Que o Senhor Ordenou Que haja de tal modo E não faz Então não é rebeldia Você se levantar Contra o mal Em nome de Jesus Ele aguarda isso Ele espera Até vou te mostrar Uns casos Na Bíblia Sagrada Que chega até a ser Meio engraçado Né Porque por exemplo Essa questão de Jesus Aguardar que você Tome uma posição Quer ver? Marcos capítulo 4 Vamos lá Evangelho de São Marcos Capítulo 4 Mateus Marcos Marcos 4 Versículo 37 E levantou-se Presta atenção Isso aqui é forte Você vai entender Isso aqui agora De uma forma Que você nunca Entendeu antes Quer ver? Para você ver Como é que Jesus Ele aguarda Ele espera Que nós venhamos Tomar posições E levantou-se Um grande temporal De vento Que subiam as ondas Por cima do barco De maneira que já Se enchia de água Você vê Você está no meio do mar E daqui a pouco Dá um temporal E teu barco Começa a encher É para você Morrer afogado O barco vai afundar E você vai morrer Só que daqui a pouco Quem é que estava no barco? Olha só E ele e Jesus Estavam numa mofada E despertaram Dizendo Mestre Não te importa Que pereçamos? E ele despertando Repreendeu o vento E disse ao mar Cala-te, aqueta-te E o vento se aquetou E houve grande bonança Então você vê Pastor Eu quando surgir Qualquer situação Eu tenho que despertar Jesus Senhor 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 Eu vou morrer Com essa dor nas costas Senhor Senhor Essa situação Vai acabar comigo Deus Você vê Jesus vai despertar E além de ele despertar Ele vai me ajudar Ele repreendeu o vento Repreendeu o mar E tudo houve bonança Ficou tudo em paz Nada disso Olha o próximo versículo Eu quero que você leia Devagarinho comigo Olha só E disse-lhes Por que sois Tão tímidos Ainda não tendes fé Você viu que ele deu uma bronca Se Jesus disse Por que sois tão tímidos Ainda não tendes fé Quem que ele queria Que tivesse acabado Com a tempestade Ele Não Quem que tinha que ter acabado Com a tempestade Os discípulos Ele disse Vocês são uns covardes Tradução Pastor Michael Vocês são covardes Onde é que vocês colocaram A fé de vocês Não era para mim Ter que despertar Vocês que tinham Que ter usado O meu nome Então Jesus Pessoal Ele aguarda Que você faça isso Ele aguarda Que você não entre Em desespero E diga Senhor Senhor Olha meu filho Está nas drogas Ele não quer Ele quer que você diga Demônio Sai da vida Do meu filho Ele quer que você Repreenda a tempestade Ele quer que você Faça com que o mar Se acalme E não ele A gente está fazendo errado Irmãos Jesus Olha só Vamos ser racional Agora Não precisa nem ser Muito espiritual Para te falar O que eu te falo agora Eu não preciso ser um cara Espiritual Oh pastor Michael Espiritual Não Jesus vai lá E paga um pressão Na cruz Pagou um preço alto Não pagou Foi lá e pagou Um pressão na cruz O corpo O sangue Os cravos Os cuspes Aí quando você sofre Agora qualquer ataque Do diabo agora Em 2020 Você diz Deus me ajuda Precisava Jesus Ter ido até a cruz do calvário Jesus não precisava Ter ido até a cruz Para que quando surgir Uma situação Você pedir ajuda Para Deus Irmão O que você quer mais Do que isso Deus já te ajudou Então se você Está indo direto A Deus E você não está usando O nome de Jesus Nessa tempestade Não precisava Jesus ter ido Para a cruz Ele não precisava Ter pago O preço Que ele pagou Se Deus vai te ajudar Se Deus vai ajudar Você Então é por causa disso Porque você não está Crendo o que Jesus Fez na cruz Deu para entender O que eu estou falando? E é o que a gente Tem feito nesses últimos dias Surge uma situação A gente chuta Jesus E o que Jesus fez na cruz A gente deixa de lado Diz assim Deus Me ajuda Me cura Minhas costas Você está passando Por cima do mestre Você está passando Por cima de Jesus De Nazaré Irmão Você quer ver outro caso? Então você vê que Jesus Não gostou De ser acordado Irmão Jesus disse Você não tinha que me acordar Desesperado Vocês que tinham que fazer isso aí Você quer ver outro caso? Vamos aproveitar o evangelho Marcos 9 Marcos 9 agora Isso aqui é a minha cara Essa pregação de hoje Marcos 9,17 Marcos 9,17 E um da multidão Disse Mestre Trouxe-te o meu filho Que tem um espírito mudo Escuta essa agora E este onde quer que eu apanho Despedaçam Ele espuma Arranja os dentes Vai se secando É a coisa do demônio mesmo E eu disse Aos teus discípulos Que expulsassem E eles não puderam Atenção Olha o que Jesus vai falar Olha o P.O. E respondeu e disse Ó geração Seus incrédulos Tradução pastor Maicon Vocês não creem em mim mesmo E ele fala assim Ó geração incrédula Até quando estarei convosco? O que ele quis dizer Até quando estarei convosco? Em quanto tempo ainda Eu vou continuar junto Com vocês Porque quem tinha que fazer isso Quem era? Era vocês Caramba Vocês que tinham que fazer isso Vocês que tinham que expulsar os demônios Até quando estarei convosco? E ele fala mais Até quando vos sofrerei? Ou seja Eu vou continuar sofrendo com vocês Eu já fiz o que tinha que fazer Já ensinei vocês Até quando? E ele diz assim Trazem meu O que é trazer meu? Eu vou ter que expulsar Vai ser eu que vou ter que expulsar Mas não era para mim expulsar Ou seja A tempestade ele disse Vocês que tinham que expulsar Acalmar a tempestade Agora nesse caso ele falou Vocês que tinham que expulsar esse demônio Aí o Jesus Manda chamar o rapaz O rapaz Ele começa a orar O rapaz Se revolve no chão Que é o negócio Jesus manda o demônio embora E o rapaz fica liberto Mas Jesus queria Esperava Aguardava Que eles fizessem isso E diga assim Ainda hoje Ele quer isso Ele quer que você se posicione E não ficar sabe Aquela coisa Ai Deus Deus Olha para o meu marido Deus Olha só Sabe o que Deus vai fazer? O máximo que ele vai fazer assim Estou olhando Está aí daí Então Deus faz alguma coisa Faz alguma coisa O que eu já fiz Não foi suficiente O que eu já fiz Na cruz do calvário Não foi suficiente Eu entreguei meu próprio filho E eu vou te falar um negócio Que é meio pesado De repente você que está me assistindo Agora também vai ficar meio Constrangido com o que eu vou falar Mas Deus não é um Deus sentimental Se ele tinha que se comover Com o choro Se ele tinha que se comover Com alguém Era com o filho dele na cruz Ai meu filho Tomando chicotada Não Quando Jesus foi para a cruz E assumiu o meu lugar E assumiu o seu lugar Jesus gritou Meu Deus Meu Deus Por que me desamparaste? Porque Deus virou as costas E saiu Se ele tinha que chorar E se comover Era com Jesus na cruz Então se você está pensando Que ele vai se comover Porque você está chorando Você está enganado Ele não vai se comover Porque você está sofrendo Ele não vai se comover Porque você está hoje Ah, ah Não Hoje ele vai Ele vai operar Se você Entrar em oração Em nome de Jesus Se você atacar Essa situação Diga aleluia Quem está entendendo Que eu estou pregando agora Está conseguindo acompanhar? É Eu penso uma coisa Vamos ler aqui Mais adiante eu falo isso para você Passe a ser um vencedor A última frase Do verso da primeira folha Qualquer cristão pode passar Da noite para o dia De um momento para o outro De dominado a dominador Decida agora Use o nome de Jesus Agradeça ao Pai Por esta posição espiritual E faça com que o diabo Saiba Que de agora em diante Você é um vencedor Fala comigo em voz alta É um posicionamento É Isso aqui é muito uma questão De posicionamento Essa questão Como diz no Salmo 75 Versículo 2 Onde fala o seguinte Quando eu ocupar O lugar determinado Julgarei retamente A gente de vez em quando Não ocupa o lugar O lugar determinado Por exemplo Vou te dar um exemplo aqui Parece besta Mas vai prefigurar O que eu quero explicar Pensa bem comigo Eu chego lá em Caxias do Sul Na casa da minha mãe Faz mais de ano Que eu não vou lá Até tenho que dar um pulinho Lá para visitar a veinha Aí o que acontece Faz tempo que eu não vou lá Quando eu chego na minha casa Aí tem aquela fruteira No meio assim Que a minha mãe Não sei se vocês também Tem em casa A fruteira tem fruta Bem em cima da mesa No meio da mesa Tá, tem a fruteira Não sei Tem casa que tem Aí lá na minha casa tem Aí eu chego lá E diz assim Mãe Eu posso pegar essa maçã? Meu irmão Você emojina uma mulher brava Como assim? Como assim pegar maçã? Como assim? Você não me fala mais nisso Você é meu filho A casa é tua É só comer Ela chega a ficar vermelha e brava Tu não me diz mais Se tem que pegar Você pega e come Tá, não, beleza Porque faz tempo Que eu não estou indo Na casa dela E aí Não que você se sinta estranho Mas você tem aquele jeito Para falar E ela pega e me bate Não, a casa é tua É isso que está acontecendo Com a gente A gente está Sabe, numa posição Não de filho A gente está Numa posição de mendigo A gente está Numa posição de estranho Diante de Deus Oh Deus Oh Deus Só pode me curar Senhor Senhor Estou com um pouco De falta de ar Deus Eu acho que Eu vou morrer Deus Deus vai olhar e dizer E vai mesmo Vai, certamente Vai morrer Porque esse não é O lugar determinado Por Deus O lugar determinado Por Deus É dizer Demônio Sou eu que comando Pega toda essa bactéria Todo esse vírus Sai do meu pulmão Esse é o culpar O lugar determinado Aí você vai julgar retamente Mas a gente está fazendo A gente está ocupando O lugar errado Assim como minha mãe Fica brava comigo Quando eu faço papel De mendigo dentro de casa Assim também Deus fica bravo Com você Quando você não ocupa O lugar determinado Deu para entender ou não? Próximo parágrafo No mundo espiritual Nada irá funcionar A seu favor Enquanto você Não fizer o uso Das suas prerrogativas Como filho Deus não pode fazer Nada por você Se você não assumir A autoridade Que lhe pertence Em nome De Jesus Se você não assumir Essa autoridade De filho Porque a Bíblia diz Em João capítulo 1 Versículo 12 Mas a todos Quantos O receberam Deu-lhes o poder De serem feitos Filhos de Deus Quem que é o filho de Deus? Aos que creem no seu A pessoa que crê No nome de Jesus É filha de Deus A pessoa que quando O diabo ataca Ela usa o nome de Jesus Mas ela usa Agressivamente Fala comigo Como se fosse O próprio Jesus É a pessoa Ela se levanta Como se fosse O próprio Jesus E não fica nesse papinho Sabe de Oh Senhor Oh Senhor Tenha misericórdia Senhor Ai essa enfermidade Veio Senhor Tenha misericórdia Eu não consigo mais Levantar a perna Ele não vai conseguir mais Você não vai conseguir mais Você tem alguma dúvida disso? Você não é filho de Deus O filho de Deus Não faz isso Você já viu algum dia Jesus chegando E tem uma pessoa Manifestando um demônio E Jesus olha O pessoal manifestando um demônio E Jesus assim Oh Senhor Coitadinho Senhor Endemoniado está Ajude essa pobre alma Você já viu Jesus Fazendo isso? O que Jesus dizia? Sai dele agora Vamos Saia dele agora Isso é filho de Deus O filho de Deus Ele tem outro posicionamento Tudo bem irmão Que tem filho que assim Eu não sei se já aconteceu isso com você Claro que já aconteceu Óbvio que já aconteceu Quando você era pequenininho Você fazia manhãzinha E teu pai te ajudava Tua mãe te ajudava Quando eu era lá Com meus 5, 6 anos de idade Ah mãe Ai está doendo minha perna Pega lá a bolachinha para mim A minha mãe olhava A minha mãe olhava com aquela carinha Assim para a minha mãe Ela assim Tá vou lá pegar para ti Tu caiu de bicicleta Está machucadinho Vou pegar uma bolachinha para ti Tá? Tá? Aí ela ia lá e pegava a bolachinha Aí ela dava a bolacha para mim Eu comia a bolachinha Ai obrigado mãe A minha perninha está do dói Ela vinha e dava um beijinho Na minha testinha Agora imagina eu 39 anos Ah mãe Pega uma bolachinha para mim Vai te catar rapaz É a mesma coisa Espiritualmente é a mesma A mesma coisa Quando você é bebezinho Espiritual Você fica com essas manhãzinhas Ai senhor Não sei mais o que fazer Ai Deus passa a mãozinha Na tua cabeça e tal Agora depois de você crescer um pouquinho Você vai se meter a fazer isso Você se mete a usar esse Misericórdia É Jesus Me ajuda Ele não vai te ajudar irmão Você tem que crescer E tomar esse posicionamento Assumir que você é filho de Deus O filho de Deus vai para cima do inimigo Diga aleluia Amém? Posso continuar ou não? Tá gostando ou não? Oh hein Me dá uma ovinha na boca Vai Vai nessa Vai nessa Vai nada irmão Vai rolar esse negócio aí não Você tem que ser agressivo Tem que usar o nome de Jesus com autoridade Por que alguns fracassam? Vamos finalizando agora Muitos fracassam por simplesmente Deixar o diabo ter vitória na vida deles Alguns são muito preguiçosos Preguiçosos é a pessoa que é vagarosa É aquela pessoa que ela demora Para tomar uma posição É muito demorado Tem gente que demora demais E não querem agir Do modo que Deus estabeleceu Olha isso aqui agora Outros começam até bem E chegam até alcançar algumas vitórias Escuta essa Mas um dia o teste fica mais severo E o problema parece ser mais difícil O diabo faz uma oposição maior E eles resolvem aceitar o fracasso Isso aqui não é a cara de muita gente Dor de cabeça Tá amarrado em nome de Jesus Aí ficou uns dias doendo Toma um remédio Tá amarrado em nome de Jesus Fica curado Apareceu um caroço e morre Por que? Porque a pessoa Ela faz isso Ela para coisa menor Ela usa o nome de Jesus Quando o negócio piora um pouco Já não usa Já começa a falar Ai tem que vigiar nessa pandemia Você está entendendo? Quando é uma dor de cabeça É alguma coisa A pessoa ela crê Quando começa a ficar o teste Um pouco mais difícil Ela chuta de lado a fé Ela chuta de lado o crê Esses tempos atrás Eu estava com uma dor de cabeça Quem já teve dor de cabeça Quase que insuportável Que dá vontade de você fazer assim Pá Dá vontade ou não dá? Quem já teve dor de cabeça assim? Dor de cabeça Tá eu estava A minha esposa reconheceu Ela viu que eu não estava legal Ela viu que eu estava com a mão na cabeça Aí minha esposa disse Como é que você está? Que já faz praticamente uns 20 anos Praticamente que eu não tomo remédio Não tomo nada Ah porque o senhor é birrento Teimoso Não Tiver que tomar Toma Mas eu uso a fé E resisto Ela disse Por que você não toma remédio? Eu estou vendo que você não está legal E tal Aí eu recitei para ela isso aqui Jeremias 12, 5 Se te fadigas Se você se cansa Se você fica exausto Correndo com os homens Que vão a pé Como poderás competir com Os cavalos Se uma situação menor Você não está conseguindo vencer Se aparecer uma coisa um pouco pior Você morre E tem muita gente assim Que uma dor de cabeça A pessoa não consegue usar o nome de Jesus Uma dor de cabeça Uma dor na perna Uma gripezinha A pessoa não usa Se aparecer qualquer coisa um pouquinho pior Já era Bal, bal Essa pessoa vai morrer Porque a pessoa vai se desesperar Vai dar um pitir Então você tem que cuidar Se você está tendo testes menores E você já não está vencendo Imagina se surgiu um pior Eu sempre penso assim Eu sempre falo para minha esposa E para quem está ao meu redor Quando vem lutas menores Eu preciso estar firme Porque se vier maior Eu já estou treinado Agora se você já está perdendo Na luta pequena Quando vier grande Se o coronavírus As pessoas já estão assim E se surgir uma coisa pior Ai pastor Vira a boca para lá Não, tem gente que é assim Pastor, morre todo mundo De igreja e não igreja Morre tudo É uma desgraça É uma desgraça Ou tenha negado Você entende, não é? Este problema estava mais difícil E o diabo fez uma oposição maior Bem, eu simplesmente não consegui Mas eu acredito na palavra de Deus Tudo o que eu fiz Foi só usar os métodos humanos Que o Senhor deixou para nós Ou seja É aquela pessoa que está começando Já a usar a muleta Ela não conseguiu alcançar pela fé Ela já começa a dizer Começa a dar desculpa Não que eu tenha negado Jesus Ai o missionário fala assim Estas pessoas nem percebem Que na verdade negaram a Jesus Descreram nele E fizeram pior do que os incrédulos Em Hebreus 10, 38 O Senhor nos revela O que acontece quando recuamos Ou deixamos de viver na fé Leia conosco Mas o justo viverá da fé Se ele recuar a minha alma Não tem prazer nele É isso, isso, isso É isso que está na Bíblia Então você vê classicamente Aqui é bem clássico Que Deus não se agrada De quem recua Mas da pessoa que vai pra cima Da pessoa que não aceita a situação Lembra Romanos 12, 2? Não vos conformeis com esse mundo Mas transformai-vos Pela renovação da vossa mente Não aceita entrar esse tal de coronavírus Na tua cabeça Não no corpo Na cabeça Porque você está com o coronavírus No corpo é uma coisa Você está com o coronavírus Na cabeça é outra Está cheio de gente com coronavírus Na cabeça Teve uma senhora que me disse Pastor, eu nunca tive nada Mas um dia comecei a olhar O noticiário As pessoas morrendo Passando mal Pastor, começou a me dar uma falta de ar Ela disse Pastor, eu nunca tive nada Comecei a escutar o noticiário Eu fiz assim Eu não estou Bom Você tem que tomar cuidado Você tem que tomar cuidado Com tudo isso As pessoas estão se desgraçando Por causa desse negócio As pessoas estão dando muita ênfase Para aquilo que não era Para dar tanta ênfase Apocalipse 2,10 Fala sobre essa questão Quer ver? Que eu estou falando para você agora Olha só Não temas das coisas que há de padecer As coisas que há de sofrer Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão Vai ter luta Para que sejais tentados Vai passar luta E tereis uma tribulação de dez dias Aqui, no caso é Esquecido específico Agora vem Ser fiel até Não escutei Ser fiel até A morte E dar-te-ei a coroa da vida Coroa É só para quem não recua Coroa É só para quem é fiel até o fim Se você for fiel até o fim Você é abençoado Não é porque você ficou preso Não é que você passou alguns dias Passando uma luta Que você vai recuar Fica firme Que Deus vai honrar você Para finalizar tudo Como usar o nome de Jesus Aqui eu acabo e vou orar Jamais usaremos o nome de Jesus com sucesso Se não estivermos agindo Sobre a revelação da palavra de Deus É preciso que se entenda Que o nosso único elo de ligação com o Pai É através da Bíblia Você sabe disso, né? Nosso único elo de ligação Com a palavra de Deus É através da revelação Da interpretação do entendimento E agora vem aqui, ó No mundo espiritual A nossa palavra sozinha É acatada como nada Não era assim no início O homem tinha autoridade Para reinar aqui nesta vida Mas ao pecar perdeu tudo Você sabia quem é que mandava aqui na terra? Quem que mandava aqui na terra? Hã? Adão Adão Quem falou Adão? Exatamente Adão e Eva mandavam O Adão e Eva aqui na terra Eles mandavam O Adão deu o nome dos animais Quem lembra que ele deu o nome dos animais? Ele que mandava Quando pecou, perdeu E junto com essa perda Nós também perdemos A nossa palavra no mundo espiritual Ó A nossa palavra ficou fracassada Mas, olha só Quando Jesus venceu o inferno E expulsou o príncipe deste mundo Ele conquistou para si a autoridade Que o homem perderá E recebeu ainda todo o poder Tanto no céu como na terra Agora Ele nos dá este sublime privilégio De usar o seu nome Mas ele nos adverte Que sem ele nós não faremos nada Olha o versículo João 15, 5 Eu sou a videira E vós as várias Quem está em mim e eu nele Esse dá muito fruto Porque sem mim nada podeis Sem Jesus você não pode fazer nada Então é por isso que Quando você vai atacar as trevas Você tem que usar o nome de Jesus E na hora que você usa o nome de Jesus O mal é dissipado Por que eu tenho que usar o nome de Jesus, pastor? Por que eu não posso dizer Deus me ajuda Que Deus já te ajudou A Bíblia vai ser escrita ou já foi escrita? Já foi Jesus vai se entregar na cruz ou já se entregou? Então não peça ajuda a Deus Ele já te ajudou Hoje você que tem que usar o nome De Jesus dizer demônio Vai embora Você não tem que pedir Deus me cura Você tem que dizer doença Vai embora Você não tem que dizer Deus toca no meu filho Não Demônio sai do meu filho Em nome de Jesus Você não tem que dizer Ai Deus está tão difícil financeiramente Ai Deus Ai Deus Ela abre uma porta para mim Deus Não Demônio Sai da frente da minha porta Essa porta ela está aberta agora Em nome de Jesus Porque se você começar a pedir ajuda para Deus Se você começar a pedir ajuda para Deus Você não está crendo no que Jesus fez na cruz Ele pagou um preço muito alto para você não usar Por isso que ele disse aqui em João 15,5 Ele diz aqui claramente Eu sou a videira E vós as varas E quem está em mim e eu nele Ligado pela revelação da palavra Este dá fruto E muito fruto Sem mim nada podeis Então não adianta você ir a Deus sem usar o nome de Jesus Não adianta Se você for a Deus sem Jesus Você está desligado da videira Você não vai dar o fruto da cura Não vai dar o fruto da prosperidade Assim por diante Finalizando tudo Não importa o problema pelo qual você está passando Primeiro antes de tudo Procure meditar na palavra de Deus Como você fez hoje aqui comigo Ao recebê-la no coração Ela lhe dará fé Quem recebeu fé hoje? Então para desse negócio de pedir ajuda para Deus Que Deus hoje está sentado Deus está sentado E quem é que está sentado? A destra dele mesmo? Como é que é? Como é que é? Então Deus e Jesus estão Sentados Já acabou Pastor, mas tem outro aí na parada E também Se Deus está sentado Se Jesus está sentado Quem é que está em pé trabalhando hoje? O Espírito Santo E Ele está em mim Para mim usar o nome de Jesus E está em você também Então hoje Quem está trabalhando Trabalhando é o Espírito Santo E para finalizar Diz aqui né A certeza de que aquilo que você precisa Ele pertence Então você deve sem vacilar Usar o nome de Jesus Reivindicando que Ele foi revelado Após usar o nome de Jesus Creia que já foi atendido E considere a obra feita Mesmo que os sintomas Atestem o contrário Você vai determinar E vai crer na sua determinação Aplauda bem forte ao Senhor Dá um aleluia Vamos colocar de pé Em nome de Jesus Que agora chegou A hora da sua vitória Agora chegou A hora da sua grande benção Agora é a hora que o poder de Deus Vai entrar em ação na sua vida E você vai sair daqui abençoado Lembra que Jesus determinou Sobre a figueira Que ela nunca mais Ficasse de pé E existisse E a figueira se secou Desde as Raízes Na hora não aconteceu nada Mas Jesus ficou firme E ali aconteceu Aquilo que Ele determinou E é o que vai acontecer com a gente Então não fica fazendo Esse papel sabe De Ah Deus Deus olha só Essa falta de ar Ainda vai me matar Deus Deus vai olhar lá de cima Vai dizer assim Já te matou Estou te esperando aqui em cima Não você não tem que pedir ajuda Para Deus Você tem que dizer assim Falta de ar Sai do meu pulmão Agora em nome de Isso Você começou a entender Agora o negócio Esse negócio De você ficar desesperado E começar a dizer Deus Eu não aguento mais Deus Deus vai fazer alguma coisa Ele vai fazer assim Lá no céu Eu já fiz Eu já entreguei Meu filho Eu já fiz Eu não vou fazer de novo Já acabou Acabou Quem tem que ler a Bíblia agora? Jesus tem que ler a Bíblia? Quem tem que ler a Bíblia? Jesus precisa usar o nome dele Aqui na terra? Não Ele já venceu Tudo que tinha Ele estava no céu Tem mais nada Esse negócio Agora aqui na terra Está eu e você A Bíblia e o Espírito Santo É com a gente agora Irmão É eu que tenho que Repreender a tempestade É eu que tenho que Fazer ela se calar É eu que tenho que Fazer ela se calmar Vamos orar agora Pessoal não vamos Ou vamos continuar Deixando aí o diabo Atacar a nossa vida Que a gente é preguiçoso Em vez de mandar o capeta embora Eu vou pedir ajuda pra Deus Não Deus já ajudou gente Isso Levante as mãos mais alto Que você pode Ao céus Agora Pai Nós estamos agora Aqui na fé Nós estamos agora Aqui na certeza Nós estamos aqui Agora na convicção E essa força do diabo Essa força do demônio Ela tem que bater Retirada Esse negócio Não pode continuar Nosso casamento Nossa vida financeira Não pode mais Ficar nesse corpo Não pode mais Ficar nessa vida Vamos Agora É hora de você exigir É hora de você determinar É hora de você dizer Demônio Acabou o teu domínio agora Você não tem mais capacidade Você não tem mais condição Nessa vida Eu digo Sai desse joelho agora Demônio É você que está inchando Esse joelho É você com essa artrose Essa artrite Essa artrite Reumatoide Eu estou paralisando Agora vamos Agora acabou o teu domínio Acabou a tua força Sai do globo ocular Dessa pessoa Essa pessoa que sente Uma forte dor No globo ocular Esta outra Que na altura dos rins Sente uma forte dor Nas costas Essa pessoa se mexe Dói pra cá Dói pra lá Pra sentar Pra dormir É uma coisa por dentro No peito Parece que espeta Parece que aperta É alguma coisa Ali na altura do fígado A pessoa vai deitar De bruxos E alguma coisa Aperta Estranha Sai Sai agora desse corpo Eu estou mandando Eu estou ordenando agora Este problema Vai saindo agora Dos tendões Vai saindo agora Dos nervos Vai saindo do braço Da perna Da musculatura Inflamação Maldita Dor de cabeça Com hora marcada Eu te repreendo Agora em nome de Jesus Acabou o teu domínio Em nome de Jesus Cristo Chega Sai daí Sai daí Inflamação Maldita Sai daí Dor na coluna Essa dor Nas vértebras Esse mal Que apareceu Bem no cóccix Eu estou repreendendo Agora Esta pessoa Levou um tom De uma sequela De acidente Eu te repreendo Sai agora Essa dor de cabeça Frontal Parental Essa dor Que essa pessoa Tem na fonte Sai da nuca Sai Dor forte Na nuca É um peso É uma coisa estranha É alguém que ora Aqui Essa pessoa Sente falta de ar Sente um aperto No peito Parece que o coração Vai sair pela boca Eu repreendo Sai Sai da face Plantar Esta pessoa Que pisa no chão E pisando no chão Sente como se fosse Alfinete Sai daí agora Eu estou repreendendo Essa dor No tornozelo Essa dor de cabeça Essa dor da barriga No abdômen Esse caroço Desaparece Vai embora Em nome de Jesus Levante as mãos Aos céus Pai Nós assumimos A nossa posição Como filhos de Deus Nós estamos usando O nome de Jesus Porque o Senhor Nos ordenou Estamos obedecendo A Deus A tua palavra Coopera agora Com os sinais Coopere agora Com as maravilhas Jesus Que esse povo Agora possa ser alcançado E eu declaro Corpo Corpo Fique curado agora Corpo Fique curado agora Em o nome De Jesus Cristo Receba A benção Do Todo Poderoso E você diz Eu recebo E aplauda bem forte Ao Senhor Jesus Amém Deus abençoe Meu Brasil Meu Brasil Abre o lar do peito E deixa a luz Raiar Meu Brasil Meu Brasil O evangelho de Jesus Se quer salvar Meu Brasil Meu Brasil Abre o lar do peito E deixa a luz Raiar Meu Brasil Meu Brasil Meu Brasil O evangelho de Jesus Se quer salvar